O meu coração, e precisa ser chamado no seu também, é saber que Jesus desceu da glória, se fez malfeitor, maldito, pagou por nós um preço que era pra nós pagar. Se você for no mercado comprar, se tem uma compra grande de dois mil, você tem que pagar. Mas com Jesus foi diferente, ele disse, deixa que eu pago a tua conta. Deixa que eu pago, porque eu quero que tu esteja onde eu estiver. Mas se tu quiseres ir ao Pai, tu não vai poder ir, tu tem que vir, vem, vide a mim, vem com mim, é eu que vou te levar até o Pai. Operando Deus, a igreja precisa responder com bondade, vamos responder, operando Deus. Aí diabo, ninguém pode impedir o trabalho de Deus, ninguém pode impedir. A raça humana estava perdida, não teve Noé, não teve o primeiro Adão, Noé, Abraão e vem vindo. Depois, teve outro homem que chamou muita atenção de Deus, era jovem, o Nihote. Se você quiser ler a história, você vai ver um jovem que Deus o amava. Mas ninguém foi capaz de vencer a morte, os infernos e vencer o pecado. A Bíblia diz que o pecado estava na frente de Jesus, o pecado estava nos olhares de Jesus, em tudo. A direita, a esquerda, atrás, ele foi tentado. Mas a Bíblia vai dizer e garantir para mim e para você, que ele não pecou um só momento. Mas sabe por quê? Para salvar nós, não é irmão Bruno? Não é irmão Bruna, que veio com toda a família entregar também o seu glória a Deus aqui neste lugar. Irmão, se você quiser cantar, se você quiser pregar, fazer a obra, você precisa passar no lugar, comprar o seu carro lá, carro de primeira, passar no chão do automóvel. E se irmãos que abençoam a obra, que estão aí trabalhando para o Senhor, que estão glorificando, e eu não tenho vergonha, que não é propaganda, é dizendo para você que você precisa abençoar os da casa em primeiro lugar. São irmãos abençoadíssimos, pessoas que vieram, outros aceitaram a Jesus e continuam. Está ali a irmã, que é um dos frutos do culto da vitória, do culto de doutrina, do culto de domingo. Está ali a irmã Adriana Colombo. Faça assim, irmão Adriana, que se rendeu para Jesus. Você pode dizer, eu não vou dar glória a Deus, mas você precisa dar glória a Deus, porque foi Deus quem operou e ninguém pode impedir o salvamento, a salvação da alma da irmã Adriana. Amém, irmão? Vamos ouvir então.